Música O que me faz querer sempre mais gostei É seu cheiro doce de sentir prazer Em magia e secreto nesse seu olhar O que me faz querer sempre mais gostei É seu cheiro doce de sentir prazer Em magia e secreto nesse seu olhar E sempre deixa voar E eu me quero pra te dizer O que me faz querer é seu cheiro doce de sentir prazer Em magia e secreto nesse seu olhar E sempre deixa voar O mistério pra se dizer É seu cheiro doce de sentir prazer É seu cheiro doce de sentir prazer É seu cheiro doce de sentir prazer É seu cheiro doce de sentir prazer